Salve, salve galera do canal Carreto CBC! Seja muito bem-vindo mais uma vez, se você não me conhece, meu nome é Vinícius, eu faço pequenos carretos, médios, grandes, com carretinha, reboque, com caminhãozinho, né? E vamos que vamos, só que hoje é um dia muito mais que especial, muito esperado aqui no canal e é um dos momentos mais importantes da minha vida aí que eu gostaria muito de compartilhar com vocês aí de coração, que é o momento em que conseguimos, graças ao bom Deus, adquirir um caminhão, beleza? Então, o nosso mobinho guerreiro, né, que vocês conhecem, que ele não para, ele é um carro muito top, né? É um carro que aqui nos abençoa sempre, diariamente aqui a fazer o nosso carreto, o nosso trete e vamos que vamos! Só que agora é a vez de conseguir aquele caminhãozinho, né? Então, qual será, galera? Qual será esse caminhão que a CVC vai pegar? Tá preparado? Então, vamos lá! É isso aí, galera! Chegamos aqui, beleza? E quem tá do meu lado? O ex-proprietário! Agora o ex-proprietário da nossa Iveco, da nossa Daily Iveco aqui! A versão? É 3510! 3510, beleza? Então, é isso, galera! Cheguei, tá? A gente tá fazendo aqui mais um teste, né? Rodamos aí na rua, tá contando aqui os segredinhos do carro, né? E eu tô vendo aqui que o bicho é bruto! Muito, hein? Muito! Carinha é bruto! Alê, você vai sentir saudade, Alê? Eu acho que não, né? Ó, ó, já tá me arrepiando todo, hein? Cara! Ela tá indo embora, mas vou te falar, bicho, ó! Não vou chorar, não, viu? Porque aqui é macho, cara! E nem eu também pelo Mobi, né, meu? Porque como vocês acompanham aí nos nossos vídeos, o Mobi sempre foi aquele carro guerreiro! Nunca deixou na mão, né? E aquele negócio, a dúvida de vocês do Mobi também, eu passei, né? Mas se tiverem mais perguntas, isso, aquilo, eu tô sempre aqui pra responder! Mas agora a vida continua! Estamos com um novo membro aqui da família CVC, né? Que é a nossa caranga aqui, a nossa Iveco! E agora, vê, você quer dar um recado pra eles ali? O que eu quero falar, quero sim, ó! Eu quero te desejar, bicho! Tudo de bom! Cara, valeu! Tudo de bom, porque assim, ó! Toda prosperidade que eu tive nesse caminhão vai pra você! Irmão! Você entendeu? Não só pra você, como vai pro seu público aí! Com certeza! Porque o seu público tá vendo o espelho, que é você! Ô, maravilhoso! De guerreiro, trabalhador! Obrigado! E Deus te abençoe, irmão! Obrigado, irmão! Prosperidade! De uma 3510 que vem a 38, 39, 40, venha o trocado! Já se vai, tamo junto! E pra você é a mesma coisa! Porque aqui a galera que assiste no meu canal do Carreto, cara, eles idolatram também a carretinha! Porque o público do Carreto é o seguinte, é o público do caminhão! É lógico, tem muitos aqui dos nossos inscritos aqui pra ter certeza que metade é caminhoneiro, certo? Bacana! E a outra metade é aquele público que tá querendo ingressar no mundo dos carretos, é aquele nosso público que você está vendo aqui, quer até uma carretinha reboque que, ó! O Mobi tá indo embora, agora! Mas aí, ó! A carretinha não! Opa! Pera lá! A carretinha ainda tá lá e eu vou fazer muito mais vídeo conteúdo com ela, galera! A Bob tá tranquilo! E nada impede de colocar o engate lá, não! E nada impede de manter o engate aqui e levar a carretinha junto com a Iveco! Mas aí, a gente tá falando, falando, falando! E é o seguinte, eu não falei! Boa sorte pra você também, o nosso mobinho, entendeu? Vai ser bem cuidado! Quando eu ficar com saudade, eu vou ligar pra você e vou falar, olha, eu vou passar e pagar o mobinho lá! Vou mandar lá no YouTube lá, ó! E agora, sem mais balação, eu vou mostrar a nova caranga aí pra vocês, galera! Fiquem com imagens da bichona! Fiquem com imagens da bichona! E aí? Próxima missão, carreto CVC! É isso aí! A bichinha ainda ir embora aí, meu brother! Mostra o seu melhor! Foi primeira! Tchau, vai com Deus, irmão! Boa sorte! É nóis, garoto